A música é a minha motivação para acordar todo dia, ela me traz determinação para superar os problemas da escola, os problemas sociais. Mas um hobby é procurar conhecimento. Música para mim é tudo, desde meus momentos de tristeza até meus momentos de felicidade. Música para mim é sentir prazer. Ela traz um refúgio para quando eu preciso de aprender alguma coisa nova ou distrair um pouco. Eu sinto que é um rumo que eu estou traçando para a minha vida que eu gosto, que eu tenho prazer de fazer, de mostrar para os outros. Eu me sinto satisfeita. A sensação de estar tocando com a orquestra, cantando no coral, assim, é... É tipo mágico, é como se fosse uma onda e eu fosse parte dessa onda. Aí eu sinto que essa onda está atingindo o público e é tipo incrível, é incrível. Sim, eu pretendo fazer bacharelado para violino. Então, desde pequeno, meu sonho é ser professor. Mas depois que eu comecei a ter contato com a música, mudou. Eu falei, eu quero seguir a carreira, eu quero fazer música, eu quero dar aula de música, eu quero fazer tudo relacionado à música. Música para mim é muito importante. Eu tive um ânimo a mais, sabe? Deu um gás a mais e uma vontade maior de fazer. Porque aqui a gente convive com as pessoas, a gente está do lado da escola de música, então a gente convive com os professores, a gente vai lá embaixo, conversa com o pessoal. Então é legal isso, sabe? A interação que a gente tem. Eu acho que foi aqui que eu aprendi a gostar de música. Sim, gostar mesmo de música. E aqui que eu aprendi tudo que eu sei, praticamente. Então, acho que é quase tudo. Bom, desde sempre e hoje, a música é uma coisa muito importante para o crescimento e pelo aprendizado da criança, tanto do adulto, do idoso, não importa. Ela é uma coisa muito boa, muito gostosa de se fazer. Não tem ninguém que fala, ah, eu odeio música. Então eu acho muito importante esse projeto, projetos que envolvem música, envolvem tudo que é real da música, porque é uma coisa muito gostosa, muito boa. Ah, me deu muita base, me ajudou bastante, abriu várias portas para mim. A partir daqui eu toco em casamento, eu canto também. Ah, eu acho que é muito importante porque eu consigo instrumento, você fica mais concentrada, você tem mais, tipo, mostrar músicas novas, músicas boas. O ensino daqui é muito bom. Eles têm o tempo inteiro preocupados com tudo, quando a gente tem apresentação, tem as pessoas que ajudam a gente, tem um passo muito organizado. Ah, no mais é só agradecer mesmo, né, porque foi uma experiência muito boa desde quando eu era criança, né, e só agradecer mesmo que continue crescendo cada vez mais esse projeto. E aí 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 E aí